Olá, muito bom dia Rio Grande do Norte, está começando agora mais uma edição do Bom Dia RN. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, padroeira de Mossoró, sei que está tendo festa por aí, viu? E a partir de agora nós seguimos juntos até as 8h30 da manhã com muita informação, prestação de serviço, que é o que você gosta de ver aqui com a gente. Começamos essa edição com imagens ao vivo do início dessa manhã aqui em Natal. Olha só gente, estamos vendo aí a ponte que cruza o rio Potengi, ela que está aí cheia de neblina, olha só essas imagens gente, nem parece Natal, né? Uma nebulosidade, neblina, Natal, é, o trânsito aí está fluindo, fluindo devagar, mas está. Agora são 6 horas e 1 minuto, o Bom Dia RN está no ar e a gente traz para você que entidades empresariais ligadas ao setor de serviços aqui do nosso estado Está produzindo aí muito sobre as atividades comerciais e a gente vai ver que além do setor que está a todo vapor, a gente vai mostrar também aqui no Bom Dia RN agora 6 horas e 1 minutinho que além de prestação de serviço, além de você ter a nossa companhia, que você pode também interagir conosco. Isso através do nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp vai aparecer daqui a pouquinho na sua tela para que você possa entrar em contato conosco e participar, 988561836. Entidades empresariais ligadas ao setor do comércio, serviço e turismo se posicionaram contra a proposta do governo do estado para aumentar de 18% para 20% alíquota do ICMS. O governo diz que o objetivo é compensar as perdas de arrecadação desde agosto, quando o percentual passou, o valor, né? De acordo com o governo, as perdas chegam a 343 milhões de reais. A gente segue agora a 6 horas e 2 minutos, os moradores da rua Mirassol, no bairro de Felipe Camarão, aqui em Natal, ainda não voltaram para as casas que foram interditadas na época da chuva, que abriu uma cratera no local. A rua está sem água e sem luz. E a obra, segundo a prefeitura, já foi concluída. Vamos entender que obra foi concluída essa, né? E falando de saúde, quem procurou as unidades de saúde de Natal para vacinar bebês com a Pfizer Baby, voltou para casa sem imunizantes. É que o estoque para aplicação da primeira dose acabou. A situação acontece em Natal e também em outras cidades do interior do estado, que nós vamos mostrar para vocês. Em Parnamirim, a terceira dose de reforço contra a Covid está liberada para pessoas a partir dos 60 anos, ao vivo. Trazemos também detalhes para que você possa entender como é que está esse movimento para quem tem mais de 60 anos e para você que mora em Parnamirim, tá? Hoje é terça-feira, tem nosso quadro de saúde, nós vamos conversar sobre dor lombar, a lombalgia. Você tem esse desconforto? Ele atinge milhares de pessoas no mundo inteiro. Será que dá para tratar e acabar de vez com essas dores? Ao vivo a gente tira dúvida com um especialista. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. 98856-1836. O Bom Dia RN também vai falar sobre um programa que garante por lei um benefício de 500 reais para crianças e adolescentes que ficaram órfãos por causa da Covid, ou seja, que perderam o pai e a mãe. É o projeto Acolhe RN. Muito interessante e que deve ser divulgado. E hoje o Museu Câmara Cascudo volta a abrir para visitação. Na semana passada a gente mostrou aqui no Bom Dia RN que o museu fechou depois que o governo federal anunciou o bloqueio de verbas para o FRN. As visitas serão retomadas depois do pagamento das bolsas e auxílios para os estudantes. E com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o comércio se volta agora para as vendas no Natal e Ano Novo. E a expectativa dos lojistas é boa, principalmente na próxima semana que deve ser paga a segunda parcela do 13º. E a polícia apreendeu drogas e mais de 500 garrafas de bebida alcoólica em uma casa na zona norte de Natal. 20 quilos de maconha também foram encontrados. A polícia prendeu duas pessoas. E hoje é um dia muito especial para a cultura nordestina porque dia 13 de dezembro é o dia nacional do forró. A data homenageia o aniversário do rei do Baião, o mestre Luiz Gonzaga. Se estivesse vivo o maior nome da música, não destina, estaria completando 110 anos. E para celebrar a memória e o legado de Luiz Gonzaga, tem muito forró desde cedinho lá em Mossoró. E falando também em data especial, gente. Hoje é dia de Santa Luzia, padroeira da diocese de Mossoró. E segundo a fé católica, a Santa Luzia é conhecida como a Santa Protetora dos Olhos. Em Mossoró, a processão que acontece hoje, à tarde, deve reunir milhares de fiéis pelas ruas da cidade. Um dos maiores eventos religiosos do Estado. Ao vivo a gente traz programação desse dia para você que ama essa santa. Para você que é de Mossoró e também do Estado, em qualquer parte do nosso Estado. Ao vivo também vamos falar sobre como está a situação em alguma das principais vias de Natal. Tem a previsão do tempo para a capital e outros municípios. A gente também mostra a sua participação. O telefone que você já conhece é 988-5618-36. Agora em Natal são 6 horas e 6 minutos. O Bom Dia RN está no ar. Os moradores da rua Mirassol, no bairro de Felipe Camarão, aqui em Natal, ainda não voltaram para as casas que foram interditadas na época da chuva, que abriu uma cratera no local. A rua está sem água, sem luz. E agora, segundo a previsão.